O sol que te aquece, o sopro do vento, a chuva e o mar Preste atenção nas pessoas, em cada sorriso, em cada olhar Estenda a mão com carinho, a gente se ajuda tentando ajudar Como se fosse Natal, eu vou também celebrar Faça no amor da bondade, o maior motivo para festejar Todo dia, em dias de mar Cada dia, em dias de sida Todo mundo carrega uma luz A estrela do amor dos povos Vada junto da felicidade A estrela do amor dos povos